Como se não bastasse roubar pertences da creche, os adolescentes que invadiram o Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, no bairro Arapongas, jogaram toda a comida no chão, pintaram as paredes com ovos, depredaram todas as salas, trabalhos dos alunos, quebraram janelas e muros e por aí vai. A polícia militar localizou apenas um dos adolescentes que confessou o ato e culpou outros três amigos que ainda não foram encontrados. Isso, no domingo um menor de 13 anos foi abordado pela guarnição, ele estava com uma TV de 32 polegadas e não soube relatar para nós a procedência da televisão. Aí em conversa com ele ele acabou confessando o furto aqui nessa creche, a polícia militar acabou entrando em contato com os responsáveis pela creche para vir aqui abrir, para ver se a gente constatava se teria mais algum objeto furtado, foi onde foi constatado que teria todos esses sinais de dano ao patrimônio público, de vandalismo e que foi furtado um notebook além dessa televisão. Hoje o dia foi de limpeza. A equipe de funcionários trabalha incansavelmente para deixar tudo pronto para que os 150 alunos possam voltar às aulas amanhã. Mas o clima é de revolta. A gente se deparou com toda essa situação. Agora já foi lavado, já foi jogado um jato, mas está bem perigoso, está escorregadio, porque eles jogaram muito óleo, jogaram farinha. Na verdade eles brincaram, eles passaram aqui desde sexta-feira à noite brincando aqui dentro. Então jogaram ovos, farinha, eles brincaram com moranga, azeite. A gente pode ver nos painéis, nas paredes, só ovos e azeite. E fizeram necessidades também, que é isso que mais revolta a gente dentro da sala dos bebês, isso não se faz. Tudo material que a gente compra com carinho, que a gente trabalha com amor para os nossos alunos, sabe? Então assim, essa é a nossa revolta, porque é revoltante. Eu acho que assim, deveria a justiça fazer eles virem limpar, sabe? Assim, não a gente ter que vir aqui limpar uma coisa que eles fizeram com nossos alunos, que as crianças não têm culpa. Alguns objetos furtados já foram recuperados, mas o prejuízo é alto. Desolador, né? Porque a gente faz as coisas com tanto carinho, né? Essa unidade é uma unidade nova. Esse governo quando pensou, pensou assim, com muito carinho, tanto é que nós optamos por não trazer nenhum móvel da outra unidade. Tudo foi comprado, novo carrinho, bercinho, geladeira, friso, enfim. Tudo que foi colocado aqui foi pensado tudo com muito carinho. Então foi pensado para que as coisas ficassem, dessem essa condição, né? Então você veja a situação que a gente fica, né? Realmente assim, muito triste com uma situação dessa. Foram recuperados já quase tudo, né? Ou quase tudo, é televisão, é televisor. Falta ainda um notebook que a gente, que eles, que a polícia então está encaminhando, que nós estamos encaminhando a documentação, porque esses materiais, notebook, computador, é do governo federal, né? E aí isso pode ser rastreado. Então a gente está encaminhando para que nós possamos fazer isso. Outra sala depredada foi descoberta ontem e hoje ainda deve passar por uma perícia. Hoje foi acionada a polícia militar, que foi presenciado que numa nova sala teriam mais sinais de vandalismo. Novamente a gente acionou a polícia civil, a perícia, e eles vão vir no local para fazer essa perícia, para ver se são os mesmos menores que fizeram isso. Tudo indica que sim pelos sinais, que apresentam as mesmas características do que foi constatado aqui pela Guardiça da Polícia Militar no domínio. Então eles vão, só a perícia para confirmar isso, eles vão vir aqui no local para confirmar o ocorrido.